A confirmação que a morte de uma criança de 7 anos foi provocada pela nova gripe deixou a população de Guaratinguetá em estado de alerta. Foi a segunda morte pela gripe suína registrada na região. Tem sempre uma preocupação grande sobre isso, né? Porque não existe uma coisa assim que previna realmente, né? É, a gente fica preocupado e a gente está com bastante precaução. Tem que se prevenir mesmo, né? Evitando assim, acho que lugares fechados, né? Mas segundo a vigilância epidemiológica da cidade, não há motivo para pânico e que a criança fazia parte do chamado grupo de risco. Era uma criança que apresentava algumas condições de saúde que caracterizam o que a gente chama de imunodepressão. Então ela tinha mais facilidade para complicações para a doença. Ainda de acordo com a diretora, a doença está sob controle no município. Dos quatro casos confirmados, três já tiveram o tratamento concluído. Todas as unidades de saúde estão preparadas para atender os casos. Os nossos hospitais têm a tecnologia necessária para os casos mais complicados. A gente tem a medicação tanto para criança quanto para adulto disponível no município. Na escola de especialistas de aeronáutica, a preocupação também aumentou nos últimos dias, o que levou a unidade a tomar medidas de prevenção. Em nota, a escola disse que na última segunda-feira, realizou uma triagem inicial com 1.446 alunos. Destes, 309 que apresentaram algum tipo de sintoma foram isolados em um alojamento. Mas depois de uma nova avaliação mais detalhada, apenas 17 permanecem sob cuidados médicos. A vigilância epidemiológica da cidade está acompanhando o caso. O que aconteceu foi uma preocupação grande do brigadeiro de proteger os alunos lá. Essa preocupação acabou sendo um pouco exagerada. Não havia necessidade de confinar os 309 alunos. Eles foram reavaliados pelos próprios médicos da aeronáutica. Então, hoje a gente está com um número muito menor de casos em acompanhamento. Temos dois casos lá que estão mais acompanhados, mais diretamente, que é um caso que está internado e um que está fazendo medicação. Mas a situação lá hoje está totalmente controlada. Temos dois casos lá.